Vem Tudo que aprendi Em Itamaracá Fui olhando as valeias Que eu aprendi a nadar Fiz amor como a sereia Bem no fundo do mar Foi com as moças bonitas Que aprendi a dançar Dança cho-chá, chá-chá-chá-chá-chá Kumbia! Dança cho-chá-chá-chá-chá-chá-chá-chá-chá-chá-chá-chá-chá-chá-chá-chá Lensa chapa 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 ch Vem, eu quero lhe mostrar Tudo que eu vi em Itamaracá Vem, eu quero lhe ensinar Tudo que aprendi em Itamaracá Foi olhando as baleias que eu aprendi a nadar Fiz amor com uma sereia bem no fundo do mar Foi e conto as moças bonitas que aprendi a dançar Dança a chamba, chamba, chamba Búbia Dança a chamba, 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 chamba Cúbia Meu amor, volte logo pra mim outra vez Vem correndo, vem matar minha solidão Hoje eu quero deslizar nesse corpo macio Hoje eu quero aquecer este frio Que congela o meu coração Foi tanto amor que eu não consigo esquecer Quando olho em minha cama, nela eu vejo você Foi tanto amor que eu não consigo esquecer Quando olho em minha cama, nela eu vejo você Meu amor, volte logo pra mim outra vez Vem correndo, vem matar minha solidão Hoje eu quero deslizar nesse corpo macio Hoje eu quero aquecer este frio Que congela o meu coração Foi tanto amor que eu não consigo esquecer Quando olho em minha cama, nela eu vejo você Foi tanto amor que eu não consigo esquecer Quando olho em minha cama, nela eu vejo você Quando olho em minha cama, nela eu vejo você Você, com esse jeito de menina Balança no andar e me alucina Seus olhos, seus cabelos, seu sorriso Sua boca, sua boca, que coisa louca Vem, encosta no meu peito, me dá seu calor Você é o ser mais quente desse mundo Vou me incendiar no fogo desse amor Vem, sem você sou mais um triste Sou um pássaro sem ninho Num viveiro sem alfiste Vem, que eu ainda estou sozinho Lendo suas cartas, choro Vem correndo, meu benzinho Vem, sem você sou mais um triste Sou um pássaro sem você sou mais um triste Sou um pássaro sem ninho Num viveiro sem alfiste Vem, que eu ainda estou sozinho Lendo suas cartas, choro Vem correndo, meu benzinho Vem, sem você sou mais um triste Vem, sem você sou mais um triste Sou um pássaro sem ninho Num viveiro sem alfiste Vem, que eu ainda estou sozinho Lendo suas cartas, choro Vem, que eu ainda estou sozinho Vem, que eu ainda estou sozinho Se conselho fosse bom, ninguém dava Vendendo era caro demais Se conselho fosse bom, ninguém dava Vendendo era caro demais Meu amigo Carlos Santos falou Pra mim cantar um reggae com muito amor Da calça que saí juntando o dinheiro Que reggae no mundo inteiro tem muito valor Fui pra Belém e aprendi Toda malícia que o reggae tem Cantei lampada, cantei merengue E diva a turma que eu canto bem Cantei lampada, cantei merengue E diva a turma que eu canto bem Voltei pro nordeste, terra do forró Lá me fizeram cantar carimbó Peguei um samba, me mandaram rock Fiquei uma mistura de uma coisa só Peguei um samba, me mandaram rock Fiquei uma mistura de uma coisa só Se conselho fosse bom, ninguém dava Vendendo era caro demais Se conselho fosse bom, ninguém dava Vendendo era caro demais Meu amigo Carlos Santos falou Pra mim cantar um reggae com muito amor Da calça que saí juntando o dinheiro Que reggae no mundo inteiro tem muito valor Fui pra Belém e aprendi Toda malícia que o reggae tem Cantei lampada, cantei merengue E diva a turma que eu canto bem Cantei lampada, cantei merengue E diva a turma que eu canto bem Voltei pro nordeste, terra do forró Lá me fizeram cantar carimbó Peguei um samba, me mandaram rock Fiquei uma mistura de uma coisa só Peguei um samba, me mandaram rock Fiquei uma mistura de uma coisa só Tenho, eu tenho medo de perder você querida Você marcou demais e faz parte da minha vida Quero que você fale para mim toda a verdade Se me ama e se tem felicidade Ao lado de quem sempre te amou Quero que você fale para mim toda a verdade Se me ama e se tem felicidade Ao lado de quem sempre te amou Por favor não se vá Não me deixe sozinho Será que quer ir embora Ou tem outro em seu caminho Por favor não se vá Não me deixe sozinho Será que quer ir embora Ou tem outro em seu caminho Quero que você fale para mim toda a verdade Se me ama e se tem felicidade Ao lado de quem sempre te amou Quero que você fale para mim toda a verdade Quero que você fale para mim toda a verdade Se me ama e se tem felicidade Ao lado de quem sempre te amou For por favor não se vá Não me deixe sozinho Será que quer ir embora Ou tem outro em seu caminho Por favor não se vá Não me deixe sozinho Será que quer ir embora Ou tem outro em seu caminho, por favor não se vá, não me deixe sozinho Não venha pedir perdão, eu não vou lhe perdoar É melhor você criar vergonha, que embora e nunca mais voltar É melhor você criar vergonha, que embora e nunca mais voltar Você se acostumou, mas nesta amoreza vai acabar Você diz que vai embora e na mesma hora pede pra ficar Nós somos dois sem vergonha, não podemos ocultar Você diz que vai e volta, eu vou te deixar ficar Entre brigas e beijos, nosso amor recomeça Depois vem as promessas, meu bem me perdoa, não vou mais brincar Entre brigas e beijos, nosso amor recomeça Depois vem as promessas, meu bem me perdoa, não vou mais brincar Entre brigas e beijos, nosso amor recomeça Depois vem as promessas, meu bem me perdoa, não vou mais brincar Entre brigas e beijos, nosso amor recomeça Depois vem as promessas, meu bem me perdoa, não vou mais brincar Entre brigas e beijos, nosso amor recomeça Mais de uma hora de voo, bem no centro da floresta A loucura de trabalho, pra viver uma vida honesta Enfrentando o perigo, trocando a vida no ouro Sem lenço, sem documento, sem o mapa do tesouro Lá eu trabalhei um ano, parecia uma eternidade Mas fui forte em meus planos, de ser alguém na cidade Lá eu deixei meus amigos, aqui um desejo, boa sorte E também uma pequena, que eu não esqueço, nem com a morte E também uma pequena, que eu não esqueço, nem com a morte Eu vou voltar, no março e castem-foré Eu preciso rever meus amigos, e trazer aquela mulher Eu vou voltar, no março e castem-foré Eu preciso rever meus amigos, e trazer aquela mulher Eu vou voltar, no março e castem-foré Eu vou voltar, no março e castem-foré Eu preciso rever meus amigos, e trazer aquela mulher Eu vou voltar, no março e castem-foré Eu preciso rever meus amigos, e trazer aquela mulher Eu vou voltar, no março e castem-foré Domingo tem sol, vou jogar futebol de manhã Vou fazer bonito, pois eu sei, meu amor vai olhar O primeiro eu vou, vou fazer de bicicleta Numa pose de atleta, pra meu bem, fotografar Ela vai me ajudar, ela vai se orgulhar Ela vai se orgulhar, de ser dona de mim Pode crer Ela vai me aplaudir, ela vai me querer Ela vai se orgulhar, de ser dona de mim Pode crer Depois da piscina, mil garotas me dão parabéns Ela sente ciúme, esquece os costumes e me dá também Depois do carinho, um beijo na boca, ela se entrega E no meu pensamento, as luzes se apagam Vira trevas Ela vai me aplaudir, ela vai me querer Ela vai se orgulhar, de ser dona de mim Pode crer Ela vai me aplaudir, ela vai me querer Ela vai se orgulhar, de ser dona de mim Pode crer Ela vai me aplaudir, ela vai me querer Ela vai se orgulhar, de ser dona de mim Pode crer Ela vai me aplaudir, ela vai me querer Ela vai se orgulhar, de ser dona de mim Pode crer Ela vai me aplaudir, ela vai me querer Ela vai se orgulhar, de ser dona de mim Pode crer Ela vai me aplaudir, ela vai me querer Ela vai se orgulhar, de ser dona de mim Pode crer Menina, me dá essa lixaria Pra mim, gastar na lambateria Menina, me dá essa lixaria Pra mim, gastar na lambateria O número zero perdeu o valor Tá pobrezinha, tá um louco Não dá pra ir ao cinema Nem ao drive fazer amor Mil meu com mil teu Não dá pra comprar pipoca Quanto mais tomar cerveja Junto com minha cerveja Junto com minha patota Menina, me dá essa lixaria Pra mim, gastar na lambateria Pra mim, gastar na lambateria Menina, me dá essa lixaria Pra mim, gastar na lambateria Comer um zero perdeu o valor A pobrezinha, tá um louco A pobrezinha, tá um louco Não dá pra ir ao cinema Nem ao drive fazer amor Mil meu com mil teu Não dá pra comprar pipoca Quanto mais tomar cerveja Junto com minha patota Mil meu com mil teu Não dá pra comprar pipoca Quanto mais tomar cerveja Me apaixonei por uma mulher sem coração Para mim foi a pior coisa do mundo De repente eu fiquei na solidão Por isso sinto um desgosto profundo De repente eu fiquei na solidão Por isso sinto um desgosto profundo Chora coração apaixonado Hoje vive desprezado Por alguém que tanto amou Hoje tudo está tão diferente Hoje tudo está tão diferente Essa paixão tão ardente No meu peito essa dor Meu dia a dia está sendo tão difícil Não consigo controlar meu pensamento Eu não sei o que fazer da minha vida Só a bebida acalma meu sofrimento Eu não sei o que fazer da minha vida Só a bebida acalma meu sofrimento Meu dia a dia está sendo tão difícil Não consigo controlar meu pensamento Não consigo controlar meu pensamento Eu não sei o que fazer da minha vida Só a bebida acalma meu sofrimento Eu não sei o que fazer da minha vida Só a bebida acalma meu sofrimento Eu não sei o que fazer da minha vida Só a bebida acalma meu sofrimento Obrigado.